1, 2, 3 Primeira semifinal do dia 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional Fico com o molho na nadeira Quando vejo uma fuleira Pensa logo que é você Fico com orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o muçapê Olha, eu já estou rindo ruim A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Pois quando na janela eu me debruço O meu cantar é um soluço a galopar No 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 cantar é um soluço a galopar Se inscreva no canal! Go, go Blue, you let me cry Blue, I'm clever like Blue, you let me cry Blue, I'm not the kind Blue, to say goodbye Blue, you let me cry Middle creaking myself Think that I ungraved them Deep door eyes knew that I Traved them Cry on water fire Can't go dream them I'm a water fire I'm a water fire Oops Get in a me loco Get in a me loco Get in a me loco I don't know I don't know Does everyone feel I don't know their what'sar Change on Front Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.